Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo pessoal. Hoje estou mais um dia no CSGO.net. Lembrando a vocês, código 3 frente ativo. Acabei de enviar uma remessa de brinde aí pra vocês, manos. Pra quem está utilizando aí, os brindes estão praticamente em dia aí, cara. Tem alguns formulários ali pendentes que estão com print errada ou com trade ban. Estou esperando o pessoal entrar em contato. Se você tem algum brinde aí pra receber e quer acelerar a entrega, manda lá no Discord e-mail. Lembrando, tirando os brindes aí especiais de 15x, 20x, 50x que são pro final do mês, beleza? Então pessoal, quem for brinde normal, já pode enviar lá no e-mail no Discord que hoje mesmo você já recebe, tudo bem? Até ajuda que vai acelerar essa entrega. Pessoal, estamos com 280 dólares. Hoje eu vou começar abrindo 10 caixas do Felipeira. Vou meter o lucro no começo já. Olha o cara ganhando a win-alp. Olha lá, uma alp, velho. Eita, mano, esses caras são virtudes, né, velho? E a gente se ferrou na caixa do Felipeira. 104, perdemos 100 dólares, mano. Estou jogando arriscado, mas a gente vai sair no Profit hoje daqui, confia. Só vai. Alp, caixa de alp. O cara ganha, a gente também ganha. Se o cara ganha, a gente também ganha. Eu confio, hein. Vai dar uma abertura de 10 e uma abertura de 5. Vamos ver. Eu confio que vai vir uma. Veio nada. Agora vem, agora vem. Modo rápido, veio. Eita. Eita. Quantos? 104 dólares, mano. Se o cara ganha, a gente ganha, pessoal. Vamos lá. Vamos arriscar tudo? Cara, hoje eu vim pra loucura, cara. Hoje eu vim pra loucura. Vim pra loucura. Bora lá. E se eu ganhar, eu vou vender ainda. Hoje eu vim pra loucura. Eu podia ter começado com... Se eu tivesse começado com os 300 dólares aqui nessa caixa aqui, 270 dólares, era certeza que eu ganhava. Pô, é muito mais chance. Tá bom que eu perdi 200 dólares na caixa do Felipeira quase, né? Mas... Fazer o que, né? Fazer o que? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vai vir, vai vir. Tô sentindo que vai vir. Essas duas últimas aqui vai vir. Essas duas últimas vai vir. Confia. Só confiar. Confiar. É nessa. É agora. É agora. Veio. Já veio já. Só olhar aí, ó. É uma pisinha trans. Quanto dólar? Vamos vender. Já veio. Falei. Olha lá, cara. Olha lá, cara. Evidente. Tamo no Profit. Mas eu não vou ficar com ela. Eu vou vender. Eu sou louco, pessoal. Eu vou vender. E, mano, vamos abrir de 10 em 10 aí, cara. Bora lá. Cara, eu tava... Ó, profitei. Arrisquei pra cámaras. Mesmo assim, saí no Profit. O que eu fiz? Vendi o Profit. Tô tentando de novo. A chance de eu ripar é grande. Se eu ripar, a culpa é minha. Se eu dropar mais uma dela, tô no Profit ainda. Se eu dropar duas, dobei. Dobei. Se eu dropar três, tripliquei. Se eu não dropar nenhuma, tô no prejuízo porque eu quis arriscar meu Profit. Então, se eu ripar hoje, a culpa é totalmente minha. Bora lá. O site deu o Profit pra gente. Profit e tirou. Tá arriscando. Não. Vamos ver. Modo rápido. 10. Mano, podia vir duas Alpes de uma vez, né? Pink. 700 dólares. Vamos ver. É, mano. Isso é arriscado, cara. Ganhar uma Alpe e tentar ficar tentando de novo é arriscado. A chance de eu perder tudo aqui é grande. E aí foi na ganância. Eu digo pra vocês que foi na ganância. Se eu ganhar mais um, não vou vender, não. Vamos ver. Vem agora. Mais cinco. Não, mais cinco. Eita, bora lá, bora lá, bora lá. Vai dar bom, vai dar bom. Confia. Confia que vai dar bom. Deu. Bora, mano. Vai dar bom. Confia. Pode confiar, pode confiar. Confia que vai dar bom. Vai ser nas últimas de novo? Será, cara? Será? Nossa, ali foi sorte, cara. Foi sorte. Eu achei que nem ia vir mesmo, não. Mas... E aí, pra que eu vou arriscar, né, mano? A gente pode se der o mal e eu vou arriscar. Pra quê? Pra quê? Vamos ver. Vamos ver. Ainda tem chance. Vamos ver. Quatro vezes, vai. Bora. Tem chance ainda. A chance é a última que morre. Bora lá. Vamos ver. Podia vir três de uma, velho, né? P. Bora lá, bora lá. Vem uma. Meu Deus do céu, velho. Nossa. Cara, se eu vendi um profit desse e não pegar mais nenhuma, velho. Eu sou o maior otário do mundo, cara. A moral. Vamos ver. 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 É, pessoal. Eu acho que deu ruim, cara. Deu ruim a tática. Eu acho que deu ruim. Ou vai ser na última de novo. Pessoal. Será que é na última de novo, cara? Será que é na última? Na última não vai dar 4.4 agora. Só 3. Será que é na última abertura? Eita, salva nóis. Salva nóis. Salva nóis. Vem. Vem uma, vai. Na última abertura. Eu juro que eu não vendo você agora. É, mano. Caímos na ganância. Calma aí, Vinal. Calma aí. Vamos tentar conseguir abrir mais uma aqui. Calma aí. Quase. Vamos tentar utilizar um profitzinho aqui. Não. Nossa. Vamos para 5 dólares. Mano, esse vídeo aqui, velho. Foi para mostrar para vocês. Porque você nunca deve arriscar seu profit. Tá aí. Arrisquei meu profit. Olha o que aconteceu. Nunca arrisque seu profit. Tá no profit? Tira. Guarda. Tá aí, mano. Olha lá o que acontece quando arrisca o profit. E a Nancy falou mais alto. Falei, não. Ah, dropei. Já dropei quase na última ali. Vou vender. Vou pegar. Em vez de pegar uma, vou pegar três. Aí. Nem sempre. Nem sempre dá bom. Se eu tivesse parado ali. Tava no profit muito bom. Porque além do... Tem 300 dólares ali com o código 3Friend, cara. 300 dólares. 40%. Se você postar 200 aqui. Ó, 220. Você vai ter 300 ali, cara. Então era um profit de 130 dólares mais, cara. Mais o brinde. Que daria um brinde de 250 reais. É isso, mano. Perdemos aí. Fazer o quê? Próximo eu recupero. E é isso. Não arrisca o profit. Tirou ali, ganhou. Tira. É nóis. Valeu.